O São Paulo não alterou o placar assim como o Nacional no primeiro jogo das oitavas de finais, jogo da ida e a semana que vem o jogo da volta no Morumbis. São Paulo precisando ganhar por um placar simples para avançar as análises do primeiro jogo contra o Nacional e os números do jogo muito fraco tecnicamente, mas o São Paulo conseguiu um bom resultado agora, só depende dele para avançar para a próxima fase. Créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV, sem enrolações, vamos para o vídeo? Agora a gente vai falar do São Paulo, um jogo muito abaixo tecnicamente, mas que o saldo é positivo. Não dá para jogar fora e eu concordo com o PC, com a análise que o PC faz logo na abertura. Olha, o São Paulo fez um jogo horroroso e não se critica tanto, quanto 2x0, né? Melhores momentos e melhores momentos... Dá para chamar só de momentos? Isso que eu ia falar, melhores momentos é uma tremenda sacanagem. Dá para chamar só de momentos. Vamos ver momentos do jogo, o São Paulo não chutou uma bola no gol. Acho até que o São Paulo voltou satisfeitíssimo com esse 0x0. Isso, o meu dia deixou isso bem claro, né? Agora, tem uma questão de desempenho. O desempenho do São Paulo contra o Nacional, ele pelo menos passou para o Nacional a seguinte mensagem, ó, a gente vai chegar lá, vai manheirar o jogo, vai cair, vai retardar, vai, enfim... Tocar de lado, esperar... Tocar de lado, esperar... Não vai agredir, vai secular. E o São Paulo vai ter que mudar, e imagino que vá mudar, essa é uma estratégia, creio eu, do Zubeldir, o seu perfil. Até porque o que se viu no jogo de ontem, não é o perfil que a gente tem visto recentemente no São Paulo. É, foi um jogo... Esse cruzamento talvez tenha sido a melhor coisa que o São Paulo fez. Esse cruzamento para ninguém. Ó, para vocês terem uma ideia, foram 14 ações ofensivas do Nacional contra duas do São Paulo e nenhuma bola foi no gol. Mas não quer dizer que o São Paulo não tenha povoado ali, não tenha tido volume do meio para frente. O problema muito que a gente viu no jogo era muito erro de passe, muito erro de construção de jogada. Então, isso para mim é revelador do nervosismo que toma conta quando você adota uma postura que não é muito comum em relação aos seus últimos jogos. Você muda a postura, aí há uma hesitação constante. O erro de passe, que às vezes tem um companheiro muito bem colocado, e você erra esse passe, é o resultado dessa hesitação. De, poxa, eu vou tocar aqui, mas será que... E aconteceu isso muito com o São Paulo. A sorte é que o Nacional é uma equipe que, do ponto de vista ofensivo, por exemplo, ela é muito indigente. Indutada, né? Não, incapaz de ser ameaçadora. Recorreu ao Nico Lopes no segundo tempo. Que acabou de voltar, né? Estava no México. O Nico Lopes que jogou no Inter, que é cria do Nacional. Não, é um jogador muito bem quisto pela torcida. A torcida gritou o nome dele. Eu estava pensando aqui, o que você falou que repercutiu bem menos do que a do Palmeiras. Acho que pelo fato da gente estar aqui no Rio de Janeiro, do que o Flamengo, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro. Pode ser, pode ser. A imprensa em São Paulo talvez deve ter repercutido bem mais negativamente a tração de São Paulo do que nós aqui no Rio. É que o que eu olhei nas redes sociais me pareceu sempre a estratégia e tal. Acho que o Tite também... Desculpa. Não, não. É que o Tite também é um técnico com uma mira laser na testa o tempo inteiro, então... Mas isso é importante que você falou da mudança de postura. Às vezes a equipe que está acostumada a jogar para frente. É a mudança de característica do seu jogador. Lembre-se aí. Hoje nós não vamos atacar tanto, a gente vai ter que se defender mais. O cara vai dar um passe para sair para o contra-ataque e, bom, se eu errar o passe, a gente não tem que atacar muito. Exato. Acaba acontecendo isso. Foi curioso ver o pós-jogo do São Paulo, os jogadores meio que se explicando. O Lucas falando, não, a gente podia ter feito mais e tal. A gente até tem a declaração do Lucas, que a gente pode rodar. Tentando assim, parecia que dando uma satisfação para a torcida, que ficou frustrada. E o Zubel dia muito mais, não, não, era isso mesmo, o plano era esse. Ele queria isso. A gente veio aqui jogar contra um tricampeão da América, que está acostumado a jogar essa competição. Então foi curioso ver como cada um se comunicando com a torcida. É muito usado isso nas preleções, nos jogos, da história da equipe adversária. Mesmo o Nacional tecnicamente sendo a equipe inferior ao São Paulo, que ofensivamente é limitada, é a equipe tricampeã da Libertadores. Então isso daí pesa bastante também para o adversário. Mas o São Paulo, por ser melhor que o Nacional, poderia ter saído com um resultado melhor. Com um a zero a seu favor. É porque é um jogo ganhável. Só que não fez por onde. Não, ele não procurou esse caminho. Esse caminho o São Paulo simplesmente ignorou. Tudo bem, o São Paulo demonstrou também algo que merece destaque. Os jogadores foram fiéis ao que o seu técnico planejou. Acho que era de uma fidelidade, tanto que após o jogo, o Zubel Dias exalava a satisfação. Claro. Ele viu, primeiro, não perdeu o jogo. Não tomou gol. Não tomou gol. Então a minha estratégia deu certo. Agora a estratégia deu certo. Primeiro, pela fidelidade dos jogadores às ideias que ele vendeu. E, segundo, pela INCIP, o Nacional, com todo o respeito aqui, o Martim, que é o torcedor do Nacional. Mas o Nacional, eu já vi grandes nacionais, assim como ele já viu. Por isso torta. Não é o caso, né, PC Roda? Não, não. É esse. E olha, com um detalhe. É uma equipe que procurou jogar, mas esbarrou no prazo de validade para a sua técnica. Tem prazo de validade ali. Na movimentação, na troca de passes, jogadas que surgiram, me escapa o nome agora, Zaba... Foi só o quinto, acho que foi só o quinto jogo do Martim Lazarte, desde que ele virou técnico. Mas o centroavante, o cabeça raspada, Zaba... É, eu bem não me lembro. É, uma bola que é cruzada sobre a área, que um centroavante com nota 6,5, ele, no mínimo, acerta a bola. Ele estava desmarcado e ele resvalou na bola tal e qual o zagueiro. Entende? Então, é assim, há uma satisfação. É, o que o Zuberdia... No Morumbi vai ter 55 mil pessoas. O que o Zuberdia não quis foi arriscar, correr o risco, tomar um gol, permitir que o estádio se transformasse num caldeirão, porque estava muito... o Parque Central é um estádio pequeno, mas a bicicleta é muito próxima, é caldeirão. Então, ele não quis correr o risco de voltar para o Morumbi com um resultado negativo, não quis permitir que o estádio jogasse a favor do Nacional. Eu entendo, assim, eu fico aí frustrado vendo o jogo pelo São Paulo, pelos jogadores que tem. O São Paulo pode jogar muito melhor do que isso. O Nacional não, o Nacional é isso aí mesmo, mas o São Paulo pode jogar muito melhor. É o que a gente falou, o São Paulo não é que ele não teve volume, ele teve a bola, né? Ele teve a bola, a gente mostrou os números ali, tinha mais... Aí, o técnico, o Martim Lazarte, ele fala o seguinte, o São Paulo é candidato a ganhar Libertadores. Eles são copeiros, trabalham muito bem a bola, que foi o que a gente viu, né? Tiveram muita paciência no jogo, ganharam tempo, o que é bom, porque são as ferramentas para você ganhar uma Copa Libertadores. Então, é jogar o jogo, né? Então, a estratégia do Zuberdia foi essa, produzir um jogo ruim para quem estava querendo ver gol, jogar... É assim, para a plateia, sim, mas do ponto de vista... De competição, né? Para a competição, e do que você... Todo torcedor sabe que na próxima quinta-feira você verá um São Paulo completamente diferente. Até porque no São Paulo, no Morumbis, já tem uma marca diferente ali também. Vamos ver o Lucas, então? O Lucas, logo depois dos momentos do seu jogo, vou tirar o melhor, não mereço. Vamos ouvir o Lucas a respeito desse resultado, que como a gente vem falando aqui, um jogo, pode ter sido um jogo ruim, né? Tecnicamente, mas o saldo é positivo para o São Paulo, então, realizar o jogo de volta com toda a força do Morumbis. Só destacando também uma coisa que o Azarte comenta, né? Enquanto a gente está rodando os últimos momentos do jogo, é a questão da solidez defensiva desse São Paulo. Muito difícil o São Paulo tomar gol. E aí isso consolida essa dupla de zaga do São Paulo, formada pelo Arboleda e o Alain Franco, né? Que são os titulares do São Paulo. São Paulo também com o Luiz Gustavo e o Bobadilha, né? Cumprindo a função de jogadores importantíssimos do São Paulo. Luiz Gustavo tem sido um jogador muito importante no meio de campo. Com as lesões de Pablo Maia e Alisson, que não... O Pablo Maia acho que até volta esse ano, né? Mas o Alisson, que tem a lesão um pouquinho mais séria e posterior, né? A lesão foi posterior, não joga mais esse ano. Agora sim, vamos ouvir o Lucas. Acho que a gente tem criado cada vez mais essa casca, né? Essa mentalidade e jogadores experientes, né? Que isso ajuda bastante. Então, acho que é importante nessa fase da temporada. Como você falou, a gente fez o resultado em casa contra o Goiás. Seguramos o empate fora. Agora é o contrário, a gente segurou o resultado fora, né? Que é muito difícil jogar aqui, né? Toda equipe que vem aqui consegue o empate. E agora fazer valer a força da nossa torcida, a força de jogar em casa, né? A gente tem feito bons jogos em casa. É concretizar, é confirmar isso, nos preparar bem. Não vai ser fácil, mas eu acho que a gente tem totais condições aí de fazer um grande jogo no Morumbiz e conseguir essa classificação. Vamos aproveitar então e ouvir o Zubeldia, que faz essa análise, que jogos assim fazem parte do currículo de um time que quer ser campeão da Copa Libertadores. Então, nessa instância, quando você sai de visitante e joga em um escenário diferente ao que um suele jogar, os partidos já são de por si difíceis. E nesse contexto houve coisas que fizemos bem, que manejamos bem certas situações, e, por suposto, outras que por aí nos faltou ter um pouco mais de precisão, um pouco mais de visão panorâmica para poder ter mais estadísticas em ataque, para poder ter mais situações de gol, né? Se há algo que tenho que remarcar é que por aí nos faltou um pouco mais... Não, não faltou... Não um pouco mais, nos faltou mais progressões com o balão, nos faltou chegar mais ao arco rival, Mas assim são as copas, viste? Assim são as copas, por isso sempre se dizem que são de 180 minutos, e quem tem melhores 180 minutos, possivelmente passe. Aí é a palavra do Zubeldia. Só o nosso colega, nosso companheiro aqui, Rodrigo Coutinho, que estava no programa, me corrigiu aqui. Foi o sétimo jogo do Lazarte, não o quinto. E agora ficou tudo para decidir nesta semana, onde o São Paulo encargo nacional em casa no Murumbis, precisando vencer por um placar simples para avançar na Copa Libertadores. O São Paulo é bem mais time que o Nacional e poderá avançar as quartas e finais da Libertadores. Deixe seu gostei e seu joinha. Até o próximo vídeo.